É melhor você sair agora, eu vou arrombar essa porta, eu vou arrombar Eu vou deixar o Sargento Pimenta entrando essa porra Eu vou pegar no 38 ali, calma aí Esse é pro mesmo, eu vou pegar o meu aqui Ah mano, que que descreve no 38 mano, que que foi velho? Você não quer abrir a porta? Vou arregaçar mano, vou arregaçar essa porra Não vou abrir a porta Vou picar bala mano, abre essa porra aí Não vou abrir a porta, você não tem direito de entrar na minha casa Não tem? Cadê a doze? Me dá a doze lá, me dá a doze Pega lá no carro, pega lá no carro E aí pessoal, aqui é o Fabinho e estamos iniciando o episódio 104 Da nossa série de Farming Simulator 2015 aqui no mapa Paraná Oeste Bom, pra você que conferiu o episódio anterior então Delegado conseguiu prender né, na verdade não foi o delegado Foi o Superintendente Gui E o JVM que viu ele lá né cara Então eles conseguiram prender o cúmplice do Cisco Uma coisa menos pra gente se preocupar né Porque ele acabou confessando galera Que foram eles lá que roubaram o trator Nossa, roubaram o nosso T8 cara E bom, eu acabei de alimentar nossas vacas Aqui então, tô indo embora já aqui Tô com o nosso tratorzinho aqui da Massi E vamos indo ali pra 7 então, vou esperar o Gui chegar daqui a pouco Porque eles vão lá buscar o trator Pra gente galera, eu não sei onde é que tá Eles devem ter achado já cara Deve tá... Pelo que eu ouvi falar Tá escondido dentro de uma mata cara Mas até agora eu não tenho nenhuma informação Não sei de nada mesmo Então vou ter que esperar ele chegar aqui Tá chegando já ali o Gui ó Vou falar com ele Boa tarde Gui, tudo bem? Boa tarde, beleza? Mas e aí Gui, alguma informação sobre o nosso trator cara? Tio, as informações que o João deu não tão concretas velho Não bateu, eu já verifiquei e não bateu Como não? Mas lembra daquele lugar que eu falei pra você no... Há um tempo atrás Qual lugar? Eu não verifiquei Aham Aquele... No episódio anterior que a gente prendeu o João Sim Então Eu vou verificar esse lugar agora, tá? Você acha que tá por lá? Eu acho que tá mano Acho que tá Cara, mas eu tô com medo E se por acaso ele mentiu só pra limpar a barra do cisco, cara? Eu tô com medo disso, Gui Então, cara Ele tá preso lá A gente vai interrogar ele Ainda tá preso, né? Tá, ele tá preso? Só que eu achei algo muito estranho, cara Ele falou que ele era um policial disfarçado, cara Vocês não viram os documentos dele? Tipo, não oraram tudo, cara? A gente não... Não verificou isso aí ainda Porque... Tá muito preocupado no caso E eu ainda tenho que... Eu fui ver... Averiguar outros casos na... Na delegacia Deu um... Aham Então não deu tempo Mas ele... Ele vai... Eu vou verificar isso agora Tá, tranquilo Tá, ainda bem, cara Porque o caso da coletadeira A gente já conseguiu ela de volta Foi o cisco Só que aquela vez o cisco ele fugiu E até agora nenhuma notícia dele, cara Até hoje, tipo... A gente tem que pegar agora E interrogar o João Pra ele entregar o cisco, cara A gente precisa tirar várias informações dele É... Vamos fazer isso, então Ô, Gui Chega aqui Você vai dar uma pouca de risada, cara Mas eu... Eu tô achando que você vai ter que torturar ele, cara Você vai ter que torturar ele, mano Senão ele não vai te contar nada Ah... Cara, não posso fazer isso Você vai ter que utilizar aquele truquezinho antigo da FBI, cara Escuta o que eu tô te falando, velho Esse aqui? Estilo sobrenatural, meu amigo Senão você não vai tirar nada É... Tipo esse Você vai ter que descer o pipoco nele Senão ele não vai te contar nada Sério mesmo, Gui Eu conheço esses caras Eu... Eu... Eu tenho minhas técnicas Pra fazer ele me contar Gui, faz o que precisa Só não vai matar o cara, né Não... Tipo... Não tortura ele Só faz de conta, tá ligado? Pra ele ficar com aquele medinho Pra ele... Que com certeza ele vai falar, cara Quando eu for interrogar ele Você vai ver lá na... A porta de vidro Você vai ver ele Tranquilo, então Vai ser Tá, é pra mim descer junto, então Eu vou de 290 aqui, então Tô com o meu massa aqui Eu acabei de alimentar lá os animais agora Você... É pra ir junto aí? Se quiser descer Bora Eu... Eu queria que o sargento descesse junto Mas não vai ser possível, então Cara... Por quê? O que que houve com o sargento? Ah, ele tá colhendo lá, né Não, mas... Vamos lá falar com ele, então O JVM tá vindo aqui pra série já Quer conversar com o JVM? Qualquer coisa, ele ajuda aí, ó Deixa eu chegar aí, ó Não, é porque... Oi, 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 oi Sabinho, Sabinho, Sabinho O que que aconteceu? O que que aconteceu, o Gui? Quanto mais funcionário É pior, porque... O JVM tá enchendo os pneus do trator? Se tiver alguém lá O JVM tá enchendo os pneus do trator aí, JVM? Você ligou o compreensor aí? Aham Tá, beleza Se tiver mais... Se tiver mais gente lá Alguém armado lá pode dar Pipoca, entendeu? Você acha que pode dar ruim? Oh,ılarmente... Pode dar ruim se levar os funcionários que não são da polícia lá Superintendente, o JVM tá te chamando Ele tá lá enchendo os pneus do trator ali no fundo, ó Ô kysel... Oi, JVM, fi Tem que mandar arrumar esse daí, JVM. É, eu tenho ele já há 15 anos já, cara. Esse é o bicho tá. Tá feio. Você quer descer junto então, Fabinho? Cara, eu acho que eu vou descer junto. Pena que não tem como ir, que tá cheio aqui de armas dentro do seu caminhonete, cara. Se não é junto com você. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou descer lá com o trator. Só pera aí, eu só vou encher o pneu ligeirinho. Só um minutinho que tá... Eu colocamos muita água nele, Gui. Aí eu falei que ia colocar um arzinho junto, pera aí. Deixa eu dar uma arrumada ali. Vamos aproveitar já que o compressor tá ligado. JVM, calibra aqui pra mim, faz um favor. Peretona aí, JVM. Vamos, eu vou passar um PX aqui pro sargento, pra ele descer junto. Tem que chamar o sargento também. Ô, pimenta, me escuta. Opa, tô. E o... É, nós precisamos ir pra possível localização do T8. Pode ir junto? Posso sim. Beleza, então, Gui. Eu vou encostar com a olhadeira aqui. Bom, galera, vamos lá então. O Gui vai tá indo agora, iniciando aqui as buscas, tá? A gente já tá muito perto mesmo. Cara, é... Eu não sei como é que vai ficar essa parte, porque... De um jeito ou de outro, ele vai ter que ver pro... Pro João Paulo contar alguma coisa pra ele, cara. Porque a gente já tá quase chegando perto, cara. Cada vez a gente tem mais pistas, né? Porque... Cara, foi muita coincidência ele tá aqui na fazenda numa hora dessas. Eu não sei. Deixa eu ligar aqui o rádio PX aqui. Deixa eu apertar. Aí, galera, tá? Escuta aí. Opa. Escuta. Opa, tranquilo. Opa, o Pimenta chegou aí, Pimenta. Boa tarde. É, beleza. Boa tarde. Bom, vamos lá então, tá? Eu vou tá indo seguindo aqui com... Eu vou com o Márcio aqui mesmo, tá? O JVM vai vir aqui com o Jundirzão. Tem umas peixeira aqui no trator se precisar, cara. Cadê? Aí, não canto. Beleza. Mas não vai precisar não. Aqui a gente não vai usar violência não, né, cara? Tá, mas... É, talvez mais ou menos, tá? OMS tem problema comigo, cara. OMS, você tá ligado, né? É, pô. Foi divertida a briga. Eu não sabia se eu gostava de dar uma risada. A briga foi muito divertida, cara. Eu achei muito o bico. Depois eu vou ter que vir arrumar essa fazenda aqui, porque Deus me livre, viu? Tem que recolher esses troncos aqui, ó. A gente começou a mexer com os troncos aí no finalizou. Tem que vender esses troncos aí, cara. Tá, seguinte, Gui. Você tem alguma ideia de onde a gente tá achando esse trator, cara? Porque eu acho que, se eu não me engano, faltou só um lugar pra gente ver, cara. É o lugar onde eu não chequei da... Que eu falei pra você ainda que eu não tinha checado. Mas sabe o que eu achei estranho, Pesado? Sabe o que eu achei muito estranho? Porque ele tava lá na mata, cara, quando vocês capturaram ele. Dá umas balas de 38 aí, por favor, pra nós. Vai, Chico. Pega aí na caçamba da caminhonete e tem aí. Ô, Fabinho. Oi. Ô, Valelma. Você lembra daquele possível... Daquele vizinho que você falou que mudou pra cá esse dia? Pois é, você mudou um vizinho pra cá. Ô, Fabinho. Eu peguei amizade com ele e tal. Peguei amizade? Ele me deu... Ele falou que me viu possível trator. Vamos ter oito. Vem mais devagar. Vem mais devagar aí. Tá. Eu vou com o sargento mais rapidinho aqui. Viu, Gui? Mas tem um porém, cara. Vocês se encontraram bem na mata. Será que não tá por ali? Cara, o que eu tava falando... É o lugar onde a investigação levou a gente, né? Que eu vou checar agora. Tá. Deixa eu pegar meu 38 aqui. Eu vou olhar pro outro lado ali, beleza? Cuida, JVM. Que pode ter alguém escondido aí, cara. Qualquer coisa manda um px aí. Qualquer coisa eu... Uma seta ele que eu desse trator aqui. Eu vou ali ajudar as pesquisas aí. Não tem nada, hein, Fih. Tá, aqui na ponte não tem nada? Não. Ô, JVM. Oi. Espera, é nós aí que nós vamos chegar com a viatura aí. Não o cara te desce um pouco aí. Ainda? Eu tô só passando aqui pela pista mesmo, tô? É, mas... Aguarde. Ó, as duas possíveis... As duas possíveis localizações são nas bordas do mapa, Fabio. Nas bordas? Então nós estamos indo pra lá já pra averiguar a situação, entendeu? Rapaz do céu, porque eu acho que o trator, ele não deve estar muito longe, não. Só que eu tô achando que... Tipo, ele falou que escondeu. Tá, ele podia estar blefando, cara. Mas eu ainda acredito que o trator tá por aqui, porque... Tinha gente direto aqui na fazenda. Não tinha como levar o trator embora sem ninguém ver, cara. Porque a gente tava trabalhando por essa estrada aqui, entende? O JVM, olha embaixo dessa ponte aí, cara. Beleza. Rapaz do céu, mano. Tô cada dia mais preocupado com essa nossa fazenda, cara. Tá limpo aqui de barra-ponte, aqui. Nossa fazenda tá pior que o plenário, mano. É doido. É loiro, né? Isso é loiro, José. Não, isso é loiro, José. Não tô entendendo isso daí. Mas vamos lá, hein, galera. Oi, gente. Como que tá a velocidade aí? Quarta por hora. Tá merda. Vamos ver igual aqui, hein. Vamos ver igual aqui. Até agora nada aqui, Gui. Eu tô andando aqui ao redor, aqui. Não dá pra ver nada ao redor. Tudo parece bem limpo, cara. Já olharam por baixo da ponte aqui, Gui? Ô, Fabinho, ô, Fabinho, ô, Fabinho. Como assim? O que, o que, o que, o que? Achei o trator. Como assim? Cara, era sério. Ele tá aqui na fazenda o tempo todo. Aonde, Gui? Eita, é o trator mesmo, Fabinho. Nossa. Eita. É o nosso trator mesmo, cara? Aham. Pode chegar aí que tá limpo, ó. Tá, tá. Mas dá uma olhada. Vai se os caras instalaram de uma boa maneira ainda. Eles instalaram, meu irmão. Eles vêm aqui, ele vai levar pipoco, não, meu, né? Rapaziada, é sério mesmo. Vocês estão brincando. É o trator mesmo. É o trator mesmo. O T8, é ele mesmo. Caraca, cara. Que alívio. Que alívio, cara. Pode vir aqui pra você ver, Fabinho. Nossa, cara, que alívio. Você não me autoriza a gente usar um facão, cara? Não. Eu vou andar de facão, cara. Infringiu as leis, deu o facão usado em alguém, você vai preso. Tá muito perigoso essa fazenda, cara. Pode andar de facão, mas você... Eu vou andar com o facão e eu já estou com ele aqui, um facão bem amolado aqui da Tramontina. Descer a facão usada em alguém, você vai preso. Caraca, Gui, a nossa trator mesmo. Nossa, Gui, muito obrigado, cara. Não, não sei nem como te agradecer, velho. Mas, cara, como é que ele estava aqui o tempo todo e a gente não ficou sabendo? Porque... É que a... Vocês fizeram buscas. É que os caras... A gente fez buscas, Fabinho. Só que o problema é o seguinte. As nossas buscas pegaram uma área da atuação maior. Um exemplo, Rio Grande. A gente achou que os caras iam levar pro Rio Grande igual a outra. Ah, eu acho que foi um zumbinho deles. Porque a nossa colheitadeira foi encontrada lá no Rio Grande do Sul, né? Fabinho. Não, exatamente. E aí a gente já... A gente já... Foi lá, tá ligado? ...mas investigações aí. Fez a gente... A gente vir pra cá. Entendeu? Pois é, cara. Posso... Eles vizinhos falaram que era quem chegou aqui esses últimos dias aí. Eu cheguei a conversar com eles, porque ele falou que era pra enturmar e tal. E eles... Como que eles sabiam? Eles me falaram. Vai que a estátua se eu não tá no meio de uma mata? Porque eu vi movimentação e tal. O novo vizinho falou isso? Aham. Ele falou desse jeito. Pera aí, só um minuto. E esse vizinho é esquisito, cara. O JV me falou assim pra mim, ó. Diz que tem um vizinho novo que falou pra ele. Vocês já tentaram procurar dentro das matas? Será que não tem nada suspeito aqui? Será que esse vizinho novo não tem nada a ver? Cara. É muito provável que tenha, cara. Muito provável. Gui. Você já sabe o que fazer, cara. Eu vou chegar nesse listo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou lá resolver ele agora. Pimenta, escuta aqui, Pimenta. Pimenta, deixa esse caso pro sobreintendente, Pimenta. Sério, não entra nisso, Pimenta. Eu preciso de você aqui na fazenda e o negócio tá muito sério. Eu preciso... Gui. Gui, ele não vai me escutar, Gui. Vocês vão ter que dar um jeito no Pimenta, porque... Não. Nós vamos lá, vamos lá agora. Eu preciso de alguém esquentadinho, tipo ele, nesse caso. Vai lá, então deixa eu falar aqui pra ele. Pimenta. Oi. Tá liberado, acompanha o Gui. Vou picar a bala, mano. Tô falando. Vamos descer o... JV? Vem que a gente tem prancha e uma faca ousada, amigo. JV, amigo. Faz o favor. Quero picar a bala. Leva o nosso trator da Massi ali na roça, que eu vou levar o T8 lá pra sede, tá? Beleza. Bom, o seguinte, Guilherme, eu tô com a ficha dele aqui, tá? É o seguinte, cara. Ele mora ali na frente. O nome dele é... John Jacinto Pinto, cara. O nome dele é... É meio que levar na malícia, mas esse é o nome do cara. Então, vamos chegar ali na frente agora na casa dele, então, na casa do John. Vamos chegar lá. Gui, faz o seguinte, cara. Vai lá, bate lá e... Vai lá e vê bem de boa, cara, se não tem ninguém por ali. Porque tá tudo muito quieto aqui, cara. Tá bom, vamos ver. Vamos ver. Desliga a sirene, desliga a sirene aí, galera. Senhor John, Jacinto Pinto. Senhor John. Não sei, acho que não tem ninguém, cara. Será que não tem ninguém? Não. Ele tá aqui atrás aqui, esse descarado, ó, na janela aqui, ó. Pera, janela. Pera, chama ele. Não xinga não, pô. Ele não sabe de nada. Ô, John, sai aqui. É melhor você sair agora. Eu vou arrombar essa porta. Eu vou arrombar. Eu vou deixar o Sargento Pimenta entrar nessa porra. Pegar no 38 ali, calma aí. Pera, esse é pronto. Eu vou abrir a porta. Ah, mano. Que que descarregou no 38, mano? Que que foi, velho? Eu quero saber, mano. Você não quer abrir a porta? Vou arregaçar, mano. Vou arregaçar essa porra. Não vou abrir a porta. Dá licença. Vou picar bala, mano. Abre essa porra aí. Não vou abrir a porta. Você não tem direito de entrar na minha casa. Não tem? Cadê a 12 aqui? Me dá a 12 lá. Me dá a 12. Pega lá no carro. Pega lá no carro.